Fala galera do Clã do Ninja, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de League of Legends. Eu tô com um pouco de resfriado, minha voz pode tá um pouco estranha galera, vocês me perdoem por isso, tá? Hoje eu te darei pra vocês dicas de como jogar com o Zed. Muitas pessoas gostaram do meu último vídeo jogando com ele no Swag Build e acabaram elogiando minha gameplay. Muito obrigado pelo feedback de vocês, tá? Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pra vocês que vocês deixassem o like pra ajudar o ninja. E a pergunta do dia é a seguinte, o que te faz gostar ou odiar o Zed? Não esqueçam de deixar as respostas nos comentários e bora pro vídeo. Dica número 1, economizando sua energia. Saber como gastar sua energia, principalmente na fase de rotas, é essencial pra qualquer jogador de Zed. Nos levels baixos, as habilidades do Zed consomem muita energia. Então presta atenção pra não errar shurikens e também não usa o E pra farmar minions. Use sempre o Q pra farmar a longa distância caso seu oponente esteja pressionando você na rota. O kit inteiro do Zed gira em torno do W, então não gaste ele à toa. É sério, isso é essencial. Use o combo W e Q pra pokear seu inimigo somente quando você tiver o Thunderlord disponível. Pois isso irá aumentar muito o seu potencial de troca. Fique constantemente tentando pokear o inimigo com as shurikens, mas só use o W com o Thunderlord disponível. Dica número 2, builds, runas e talentos. Antes de começar aqui, a dica, eu vou frisar uma coisa importantíssima. Não compre o Crepúsculo de Drector. Se você me perguntar o que eu acho desse item, eu diria que ele é ok. Mas pra que pegar um item razoável se você tem várias outras opções melhores? Ah, Ninja, mas por que você acha esse item não tão bom? A única coisa que faz eu achar esse item ok, são os status base dele. 75 de AD com 10 de penetração de armadura mais 5% de move speed são ótimos. Mas o que me faz achar esse item ruim em outra mão é a passiva dele. O Zed é tratado como um AD caster, ou seja, na maioria do tempo ele vai ficar jogando skills ao invés de ataque básico. Mas mesmo se você usar um ataque básico, às vezes você não vai ter como controlar a passiva do item. Porque ela ativa diretamente no primeiro ataque básico no campeão inimigo. E nem todos os all-ins do Zed são capazes de matar o inimigo logo de cara. Então eu sinto que esse item é vazio, entre aspas, na maioria do jogo. Porque 2 minutos de cooldown numa passiva que você não tem controle é horrível. Para as runas eu uso 8 marcas de AD e 1 de acerto crítico, 9 selos de armadura, 9 glifos de redução de tempo de recarga por level e nas quintessências 2 de AD e 1 de velocidade de ataque. Eu particularmente detesto runas defensivas como resistência mágica e armadura. É até viável trocar os selos por vida baseada no level e as marcas por penetração de armadura, mas isso é questão de preferência. Para os talentos, nem tem muito o que dizer, 12-18 é o mais padrão possível, o Thunderlord basicamente foi designado para o Zed. Agora galera, sobre a build, bora lá. Zed é um campeão que beneficia demais de penetração de armadura. Se a equipe inimiga tiver vários tanques, lembranças de Dominique, será muito bom para complementar a build. Caso a equipe inimiga tenha muito CC, é viável que troque as botas de rapidez por passos de mercúrio. E caso eles não tenham muitos tanques, troque as lembranças de Dominique por uma dança da morte. Agora galera, dica número 3. Combos. Um erro que muitos jogadores de Zed cometem, é usar o combo W e Q de forma muito rápida e afobada. Essa dica fará com que você acerte suas shurikens com mais frequência utilizando esse combo. Logo após você jogar a sua sombra do W, usa o E. Depois disso você espera um tempinho, espera o oponente dar dois passos. Aí sim você joga shuriken nele. O motivo disso é que geralmente os dois primeiros passos do oponente serão movimentos evasivos. Para você pensar que ele vai se movimentar para algum lugar, Então você espera um pouco para jogar shurikens e ter uma ideia mais precisa de onde ele realmente vai ir. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui em vídeo, tá? Deu jogando contra um Fizz. Eu estou trocando contra o Fizz, eu estou formando na minha rota. Eu jogo W. E depois vocês podem ver que eu espero um pouquinho para depois jogar shuriken. Porque eu sei que o Fizz tem o E dele e potencialmente ele pode desviar das minhas shurikens. Então eu tentei deitar as spells de evasão dele antes de jogar shuriken e poder ativar o meu Thunderlord e depois pegar a kill. Vamos ver isso de novo em slow motion. Eu joguei o W, esperei um pouquinho e depois jogo a shuriken porque eu sabia que ele tinha o E. Então é basicamente dessa forma que você vai lidar com seus combos na rota. Você vai esperar um pouco antes de jogar o Q. Assim você tem uma precisão muito maior aonde seu oponente vai realmente estar depois que ele usar os movimentos evasivos dele. O segundo combo das dicas galera eu chamo de Outplay Shadows. Esse combo é muito complexo e ele serve para confundir seu oponente fazendo que ele fique sem reação e sem saber o que fazer. Então bora ver um exemplo do vídeo. Eu estou na bot lane tentando levar a torre e tem uma Riven lá. Eu não estou prestando atenção nela, eu quero totalmente ignorar ela e só quero levar a torre. Mas aí eu vejo que ela quer lutar comigo. Imediatamente depois que eu vejo que ela quer lutar comigo eu jogo a sombra do W e depois eu Uto. Eu sei que ela está sem o stun dela, então eu vou fazer a play. Imediatamente depois que eu volto na sombra da Uti, eu jogo o E, eu volto para a sombra do W, eu jogo o Q e também volto para a sombra da Ultimate. Isso fez ela ficar totalmente confusa sem saber o que fazer. E eu tive que voltar o mais rápido possível para a sombra da minha Uti porque eu estava tancando o dano da torre. Esse combo é usado para confundir o oponente e ele vai ficar sem reação do mesmo jeito que a Riven ficou. E é um combo que exige muita velocidade no teclado, então vocês podem ficar treinando. Lembrando a sequência do combo, W Uti, vocês jogam as suas rotações inteiras de Spell, que é o Q e E, para você dar o dano. Volta para a sua sombra do W e depois a sombra da Uti e você sai e potencialmente a marca fatal vai finalizar o inimigo. O terceiro combo, galera, é um combo que eu fiz com o Ecarim. Esse combo é para quando vocês estão com pouca vida, vocês querem mitigar o maior dano possível do inimigo. Uma coisa que vários jogadores de Zed não fazem, o que separa os jogadores de Zed veteranos com os iniciantes, é que eles ultam por nada, né? Eles ultam por nada, ah, eu vou matar esse cara, eu vou voltar. Não, antes você tem que ser paciente. Você tem que esperar o seu oponente usar alguma coisa para você poder ultar. Então, nesse exemplo aqui desse vídeo, eu estou tentando levar a torre do bot e o Ecarim vai aparecer para me parar. Imediatamente quando eu vejo que ele vai conectar o E dele em mim, eu jogo uma sombra para trás dele e eu ulto. Isso remove completamente o dano que eu vou tomar do E dele. Então eu já sei que ele tem o E no cooldown e ele não tem potencial de me matar mais. Ele conseguiu me ultar, eu fiquei em Fear por algum tempo, mas isso não vai ser problema, porque eu tenho a sombra da Ult e a sombra do W, ou seja, ele está totalmente cercado pelas minhas sombras. Se ele tentar voltar para a base, eu simplesmente posso voltar para a sombra da Ult para continuar a sequência de dano. E foi isso que eu fiz, eu voltei para a sombra da Ult, usei a minha rotação completa de Spells e acabei matando ele. Basicamente foi isso a play, tá? Essa play é basicamente útil para quando você está com pouquíssima vida e você sabe que você consegue dar Ult play no oponente. Você espera, você baita as skills dele e luta bem nesse momento, tá? Requer bastante reflexo. O Icarim foi bem previsível porque ele estava muito afim de querer me matar e eu só estava esperando ele conectar o E dele. Então foi basicamente isso que eu fiz, eu lutei no momento que o E dele foi conectar e eu evitei todo o dano basicamente que ele tem, porque o E dele é uma parte essencial do dano do Icarim, ele ganha Move Speed e o Move Speed para ele dar mais AD e basicamente ele perdeu todo o potencial para me matar naquela Ult play, ok? Bom galera, essas foram as dicas que eu tinha no momento, espero que vocês tenham curtido. Eu ainda estou aprendendo as mecânicas avançadas do Zed, mas o que eu sei, eu deixei claro aqui e espero que vocês tenham aprendido algo. Vou ficando por aqui então. Se curtirem o vídeo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o ninja. Compartilhe com seus amigos que curtem o Zed, mas ainda não sabem muito sobre ele, ok? Um grande abraço a todos galera, até a próxima, valeu, falou!